A primeira, que tem a palavra, o senhor secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Às 14h, 22 minutos, no dia 21 de março de 2023, compareceram para o vídeo de conferência os excelentíssimos senhores conselheiros Daniel Augusto Pular, presidente da Primeira Câmara, Francisco Ramos, Sérgio Cardoso, assim como o conselheiro do Instituto Maurício Revedo, e ainda ilustríssimo, senhor procurador de contas deste tribunal, José Américo da Costa Júnior, representando o Ministério Público de Contas. Adentro de um número legal, senhor presidente declarou aberta a sétima sessão da Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, no ano de 2023, em caráter remoto extraordinário e determinar que fosse procedido à leitura da ata da sessão anterior, tendo sido essa aprovada. Na apresentação de matérias, o conselheiro Francisco Ramos declarou suspeição nos processos 12-92-2023, 16-34-2022, tendo o conselheiro do Instituto Maurício Revedo sido convocado para votar nesses autos, bem como também foi convocado para votar no processo do município de Guapol, em que o conselheiro Sérgio Cardoso encontra-se impedido. Na sequência, senhor presidente determinou o início da apreciação dos processos constantes da ordem do dia, tendo sido votados 86 processos. Encerrado a ordem do dia, nada mais a pena ser tratado, senhor presidente encerrou a sessão às 14h15min, convocando outra em caráter extraordinário e remoto, para a próxima terça-feira, dia 28 de março, às 14h. Para registro, elaborado a presente a que, após a lida aprovada, está assinado por senhor presidente, seus conselheiros, conselheiro substituto, doutor procurador de contas, e por mim, Gustavo Leandro Barreiro, superintendente, secretaria de RG, com o ano 28 de março de 2023. Está em discussão a ato que acaba de ser lida? Não havendo manifestação, aprovado a ato, e o momento é oportuno a apresentação de matérias. Pela ordem do presidente. Palavra, excelência. Sr. Presidente, Sr. Conselheiro, doutor procurador, secretário, eu gostaria de anunciar a minha suspeição em relação ao processo 01293, barra 2023, de novo gama, relatoria do conselheiro Sérgio. Perfeitamente. Colocamos o conselheiro Maurício Azevedo. O momento ainda é oportuno a apresentação de matérias. Com nenhum nome. Tem a palavra, Sr. Secretário, para anunciar os processos constantes da hora do dia. Na pauta simples, processo de tramitação do conselheiro Francisco Ramos, em discussão 21 processos. Tem discussão 21 processos. Na pauta simples do conselheiro Francisco Ramos, processo eletrônico? Não, os mandatos. Tramitação. Tramitação, porque está falhando, viu? Está falhando a voz. Então, tramitação. Próximo. Na pauta simples do conselheiro Sérgio Cardoso, 19 processos, com o conselheiro Maurício, votando em substituição ao conselheiro Francisco Ramos, no processo de novo gama. Estamos em discussão 19 processos da pauta simples, do conselheiro Sérgio Cardoso, com as observações do Sr. Secretário. Encerrada a discussão, em votação, aprovados. Próximo. Na pauta simples do conselheiro Maurício Azevedo, dois processos. Em discussão, dois processos da pauta simples do conselheiro Maurício Azevedo. Não havendo manifestação, aprovados. Próximo. Próximo, de voce, excelente. Transfiro a presidência e o conselheiro Francisco Ramos. Assumar a presidência dos trabalhos, passo a palavra ao Sr. Secretário, para o anúncio dos processos de relatoria do conselheiro Daniel Goscular. Na pauta simples do conselheiro Daniel Goscular, nós temos 24 processos. Em discussão, 24 processos da pauta simples do conselheiro Daniel Goscular. Encerrada a discussão, em votação, aprovados. Nos termos do voto, o relator. Processo seguinte. Na pauta de divergência do conselheiro Daniel Goscular, processo 4392, de 2022, no início de Cubratuba. Boa, senhor presidente, senhores. Esse processo, nós trouxemos ele aqui, é aquele processo seletivo de Goiatuba, que foi feito naquele período da pandemia. O conselheiro Francisco levantou aí uma observação. É o processo seletivo do edital 03-2021, realizado lá pela Secretaria Municipal de Saúde, submetido à precessão desta corte para efeito de controle externo e interconstitucional. Em análise conclusiva, nos autos, a Secretaria de Arte de Pessoa emitiu um certificado, que é o 0482-22, manifestando o entendimento no sentido de considerar ilegal o sertane, sujeitando a imediata rescisão dos contratos temporais vigentes. Ao final, sugeriu a imputação de multas e a expedição aqui de alertas. O Ministério Público emitiu um parecer, colaborando com entendimento da Secretaria. Apresentei um voto, acompanhando parcialmente a unidade técnica do Ministério Público de Contas, divergindo apenas com relação à sugestão de imediata rescisão dos contratos temporários, bem como a sugestão de aplicação de multas ao prefeito no sentido de considerar legal o processo seletivo realizado pela Prefeitura, tendo em conta a violação aos princípios condicionais da impessoalidade e da isonomia, ao utilizar-se de experiência na atuação do setor público, como de pontuação para ingresso e estando ausentes os pressupostos de excepcionabilidade e temporalidade para as presenças de contratações cujas atribuições são rotineiras da administração e sem comprovação da depragação do concurso público. Contudo, visando atender o interesse público, serão mantidos os contratos temporários vigentes pelo prazo de 180 dias, a contagem do trânsito julgar desta decisão, quando os responsáveis deverão promover a imediata rescisão dos contratos temporários. Um alerta aqui de praxe, uma determinação determinando o seu prefeito. O alerta é o seguinte, vou ler tudo, nós estamos com o tempo, é alertar o responsável acerca da necessidade latente de se defragar concurso público para os cargos, objeto das funções ofertadas na presente seleção, tendo em vista o lápis temporal desde o último concurso realizado pela Prefeitura de Goiatuba, 16 anos atrás. Determinará o responsável José Alves Vieira, que é o prefeito, o senhor prefeito, que se abstenha de realizar novos processos seletivos simplificados e de prorrogar os contratos temporários vigentes para as funções ofertadas no presente processo seletivo simplificado. Sim, considerando a necessidade de se garantir o cumprimento da decisão em atendimento R.A. 90 de 2018, seja autuado após o trânsito e julgada a decisão pela superintendência de secretaria, processo de cumprimento de acordo, ocasião em que deverá o responsável comprovar as providências determinadas pela Corte no prazo determinado, apresentando comprovação dos distratos. alertar também, mais um alerta ao senhor prefeito, é que o fim do prazo determinado pelo tribunal dessa decisão de mérito será iniciada de ofício pelo tribunal, a fase de cumprimento, ocasião em que, não sendo comprovada a rescisão dos contratos temporários do presente edital, do presente edital, no prazo estabelecido, desse motivo, será penalizado nas somas previstas em lei. aplicar multa aqui ao chefe de recursos humanos por descumprir a protocolização, protocolização do edital previsto na instrução normativa 110 de 2015 com redação alterada, em instrução normativa 2010 de 2019, período de conduta 2021, multa ao responsável, e que é o setor de recursos humanos. Falou da multa. O chefe é a Tatiel Lemos Oliveira. A multa é só 1,5%. O que é que a multa também é o presidente da comissão, a Letícia Borges, também no mesmo percentual. E, por fim, presidente, esse processo já veio aqui, nós só fizemos uma alteração, certificar a decisão aos interessados. O que aqui não foi, culpabilidade, não é possível identificar a má fé dos responsáveis, mas sim, inobservância de dever, exigir em razão a função do presidente da comissão, ainda pode-se afirmar que o responsável tinha consciência da ilicitude, que era exigível conduta diversa, que adotou. A neta de causalidade é que eu não publicar o edital em canal virtual de comunicação, notadamente no site oficial da prefeitura. Isso aqui é a conduta do presidente da comissão, que seria que essa multa 3, né? Se o presidente resume, esse é o voto, entendendo, inclusive, aquela sugestão de V. Exª. Em discussão, o voto apresentado pelo conselheiro Daniel Augusto Pular em relação a esse processo de Goiatuba, Fundo Municipal de Educação, com a divergência especificamente quanto ao prazo para a rescisão dos contratos. A área técnica do Ministério Público sugeriu rescisão imediata após o trânsito julgado, e o conselheiro está fixando um prazo de 180 dias após o trânsito julgado da decisão, que eu acho que é bem razoável. E também as multas aí que deixam de aplicar o prefeito por essa situação. Então, de encontro, sem discussão. Encerrada a discussão, em votação. Aprovado o voto do conselheiro Daniel Augusto Pular. Processo seguinte, seu secretário. Os próximos são processos aleatórios, senhor presidente. Devolva a presidência dos trabalhos do conselheiro Daniel para a sequência da pauta. Agradeço a vossa excelência, conselheiro Francisco Ramos, pela condição dos trabalhos. Na pauta simples, conselheiro Francisco Ramos, no processo eletrônico, nós temos dez processos. Senhores, em discussão, dez processos, pauta simples, conselheiro Francisco Ramos, processo eletrônico. Não havendo manifestação, aprovados. Próximo. Na pauta simples, conselheiro Sérgio Cardoso, no processo eletrônico, dez processos. dez processos, relatoria, conselheiro Sérgio Cardoso, processo eletrônico. Em discussão. Não havendo manifestação, aprovados. Próximo. Encerrado ao dia. Encerrado ao dia, a palavra está franqueada ao doutor procurador e aos senhores conselheiros para as considerações de ordem geral. Quando digo conselheiros, estou me referindo também ao conselheiro substituto, Maurício Azevedo. Como nenhum dos senhores desejam fazer uso da palavra, encerramos a presente sessão da primeira câmara, convocando o outro para a próxima terça-feira no horário regimental. Até daqui a pouco, sessão técnica administrativa. Até mais. Boa tarde. E mais. Até tarde. Às horas. Tchau.